Uma explosão que pode ter sido causada por uma bomba artesanal ocorreu nesta terça-feira nas proximidades de uma estação do metrô em Istambul e deixou vários feridos. As autoridades interromperam o trânsito em toda a área do metrô após a explosão na maior cidade da Turquia. Pouco depois, algumas linhas foram restabelecidas. Fontes próximas aos serviços de segurança citadas pela agência Dogan afirmaram que a detonação foi provocada por uma bomba escondida perto de uma passarela. Vários meios de comunicação informaram que a explosão foi acidental e teria sido provocada por um transformador elétrico. Nenhuma das hipóteses foi confirmada oficialmente. A Turquia foi recentemente atingida pelo atentado mais mortífero de sua história, que deixou 103 mortos em 10 de outubro diante da estação central de Ankara.